Fala galera! Começando mais um vídeo aqui pra vocês galera no canal Igor Sertão Selvagem Tô aqui mais uma vez na transposição de São Francisco Mostrar pra vocês aqui como é que tá aqui nesse dia 31 de janeiro de 2023 Então é isso aí galera! Peço a todos vocês que se inscrevam no canal Comentem, compartilhem, deixem o like e ativam as notificações pra vocês receberem É a notificação de todos os vídeos aqui da transposição de São Francisco Ferrovia Transnordestina, tudo aqui do nosso sertão, beleza? Desde já agradecer a todos vocês pelos 2 mil inscritos E é isso aí galera! Valeu! Então galera! Tô iniciando esse vídeo aqui pra vocês É... Eu vim aqui mais uma vez aqui É... visitar as comportas Onde... Onde daqui desce água pra barragem de Jati Porque segundo informações Que eu tinha recebido Que as comportas já iam ser abertas Então Eu vim aqui conferir Se realmente Já estava funcionando É... Mas como vocês podem ver É... Elas ainda continuam fechadas galera Não... Não foi liberado ainda É... Então galera! Aí tem uma pessoa comentando No... No... No vídeo anterior que eu postei Que... O motivo da... A comporta tá desligada Que... Em uma parte aí pra baixo Tinha sido rompido Uma parte do canal Por isso eles Fechou a comporta Também não sei informar Se realmente é verdade Eu vi só o comentário aí Vocês comentando no vídeo aí E... Eu acompanhando E... Eu vi esse comentário No vídeo Entendeu? Mas... Como vocês podem ver Vou dar mais um zoom aqui Pra vocês verem de novo Ó Ela continua fechada Não tá descendo água Não sei informar pra vocês Se realmente Foi isso que aconteceu Que essa pessoa comentou Né? Mas como vocês veem a marca lá ó Da água É... Mas... Segundo informações que... Que eu estive investigando Que as comportas Já vai ser acionada Acionada novamente Não sei informar Se realmente é verdade Portanto Vou ficar acompanhando Pra mim Tá mostrando pra vocês É... E sempre que... Que eu tiver A oportunidade De fazer vídeo Pra vocês Ficar informado também Eu vou estar mostrando pra vocês Aí, beleza? Então galera Peço a vocês Que se inscrevam no canal E dessa força pra gente É... Quando eu saí de casa Pra cá Pra fazer esse vídeo Faltava dois inscritos Pra dois mil Aqui no canal Igor Sertão Salvagem É... Então Desde já Agradeço a todos vocês Pelos Dois mil inscritos Se Deus quiser Ainda hoje A gente atinge Graças a Deus E graças a vocês Então galera Vocês Querem acompanhar Todos os vídeos Aqui Da transposição Do São Francisco De Ferrovia Transnordestina É... E tudo aqui Da... Do nosso sertão Compartilha com a galera Quem não é inscrito Peço a vocês Que se inscrevam Galera No canal Igor Sertão Salvagem Dá essa força Pra gente Beleza E... Eu fico bem Gratificado Com isso Beleza Então galera Como eu Já falei aí Teve uma pessoa Que comentou No vídeo Que... As comportas Já iam ser acionadas E que tinha sido Fechadas Porque... O canal Tinha rompido Uma parte Não sei informar Onde também Que... Na verdade Foi só o comentário Né O comentário De vocês Lá no vídeo Anterior Mas... Vamos ficar Nesse aguardo Né Pra que Volte a funcionar Logo E... Vou ficar Sempre acompanhando Pra mostrar Vídeo pra vocês Aqui Da transposição Do São Francisco Beleza Então galera Aqui ó Essa parte aqui Eu nunca tinha Feito vídeo Daqui Desse Onde eu estou Agora Aqui é Perto das comportas Eu não tinha Descido até aqui Ainda Mas como vocês Podem ver Ó Aqui ela é uma Barreira Que ela não é Ela é alta Mas não é Tão em pé Dá pra você Descer até na água Ó aqui Que beleza Ó Ó como fica Bonita a imagem Galera Ó Maravilha Demais Então galera Tô fazendo Mais um vídeo Aqui pra vocês Mostrando aqui A transposição Do São Francisco E espero que Vocês gostem Do vídeo E Dá essa força Pra Pra que a gente Fique mais incentivado Mostrar cada vez Mais vídeo Pra vocês E que se realmente As comportas Já for Ser acionada Logo logo Eu tô Trazendo mais Vídeo aí Pra vocês Que seja Aberto Ou que não Seja aberto Logo logo Tô trazendo mais Vídeo E é isso aí Vamos ficar No aguardo né Então galera Só fazendo mais um vídeo Aqui pra vocês Agradecer a todos vocês Pelos dois mil inscritos E é isso aí galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu galera E até o próximo vídeo